Estamos de volta e agora eu quero mostrar para vocês um pouco da experiência que eu vivi em Brasília. Nós vamos conhecer Brasília agora de uma forma diferente. Vamos conferir. Hoje nós vamos conhecer e viver experiências maravilhosas na capital do Brasil, Brasília. E quando chegamos já era noite e já vimos Brasília linda nos dando boas-vindas. Conhecida também como a capital da esperança, a cidade de Brasília começou a surgir através de planos que idealizavam a capital federal do Brasil no centro do país durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Agora, gente, um dos cartões postais de Brasília é o Lago Paranuá e eu fiz questão de conhecer. Estamos aqui no Catamarã, Mar de Brasília. Eu estou com o Luciano e ele vai falar um pouquinho para a gente desse passeio encantador. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Alá. Seja bem-vindo ao Banjo Mulher, o nosso quadro, onde eu tenho vivido experiências incríveis, inclusive aqui em Brasília, para mostrar para todos que estão nos assistindo um pouco dessa cidade que a gente só conhece através dos noticiários. Talvez muita gente se surpreenda agora com essas imagens e tenha vontade de vir visitar Brasília. Sim, nós estamos a bordo de um catamarã. Esse barco foi fabricado em Maceió, testado no mar e trouxemos ele para o Brasília. O Lago Paranuá guarda segredos e tesouros. Olha, a gente olhando o espelho d'água de 38 quilômetros quadrados, não se pode imaginar o que tem no fundo. Agora, dizem que muito desse mistério tem origem em uma vila improvisada, construída por os operários que trabalhavam na obra do Congresso Nacional e dos Minérios. Bom, Luciano, já que a ideia é dividir um pouquinho dessa experiência que eu estou vivendo, com todos que estão nos assistindo, eu vou contar uma historinha na nossa entrada aqui no hotel. A gente comentou do carro que estavam nos trazendo, vamos para o barco Mar de Brasília. Daí o segurança fez essa cara. E quando eu entrei, eu perguntei ao Luciano, gente, tem duas opções. Ele fez, nossa, que chique, hein, Mar de Brasília. Ou então, tipo assim, nossa, coitado de vocês. Daí o Luciano explicou para a gente que realmente é um passeio restrito, né? É um passeio. Como que a gente pode falar para as pessoas? Na verdade, a gente trabalha com um público mais turista, né? Que vem de fora, quer conhecer Brasília por um ângulo que poucas pessoas aqui conhecem, né? Na verdade. E a Mar de Brasília tem esse papel, né? De apresentar o lado que quando a Missão Cruz chegou nessa região aqui, não existia. Você sabe que o Lago Paranoá é um lago artificial. Não existia água por aqui, né? Então, existe uma cratera que chamava Rio Paranoá, né? E quando foi feita a barragem, que começou a encher, tinha cidades de volta, né? Que tinham moradores que seriam invasões. Esse pessoal saíram, foram obrigados a sair daqui. E até hoje ainda existe no fundo do lago a Vila Amauri, né? Que a Amauri era um delegado do Ministério do Trabalho e era também um dos invasores que moravam nessas vilas. Que hoje se encontra submersa no Lago Paranoá. É umas historinhas legais que a gente conta para o público que passeia no barro. Outra informação legal que a gente pode passar por isso, você estava me contando a história dos candangos, né? Do antes e depois. Sim, antes de 1959 não existia Brasília, né? Existia aqui, fazia parte do estado de Goiás, né? Sim. Que até então as pessoas que nasciam aqui eram chamadas de candangos, né? Aí depois da criação do estado, trazia da capital para cá, que criaram o nome de Brasilienses. Os Brasilienses que são queridos, receptivos, alegres, né? Pessoas amorosas. Eu realmente sou assim, surpresa com tudo que eu tenho encontrado. E olha, gente, pouco tempo para tanta coisa bonita que vocês têm nessa terra, mas a gente está mostrando os lugares mais lindos aqui, né? Os lugares mais lindos aqui. Hoje é o Lago, né? Sim, uma das atrações turísticas de Brasília é o Lago, até mesmo porque o Lago foi construído para exercer diversas atividades, né, Gardene? Uma delas é essa, o lazer, a umidificação do ar, o que seria de Brasília ser um Lago, né? É verdade. Por nós estarmos numa região do Brasil de clima muito seco, acho que seria insuportável viver no Distrito Federal sem a existência do Lago, né? É verdade, lindo. A gente está vendo ali do outro lado, gente, várias mansões. Isso, isso. Aí tem as mansões, né? As pessoas ficam curiosas. As embaixadas, né? Quando vão passar nas mansões, ficam curiosas? Ficam, querem saber de quem é, né? A gente está vendo uma ponte linda ali, não é, Luciano? Que ponte é aquela? Sim, Gardene. Essa ponte é a ponte Juscelino Kubitschek. Essa ponte, ela foi inaugurada dia 15 de dezembro de 2002. E logo no primeiro ano de sua construção, ela ganhou o prêmio de ponte mais bonita do mundo. Essa eleição aconteceu na Pensilvânia, onde escolheram que é a ponte criada, não por Juscelino Kubitschek, é uma das poucas obras, Gardene, que não é de Juscelino Kubitschek. A ponte JK, ela tem o nome, mas ela foi idealizada e projetada pelo arquiteto Alexandre Chan, que desenvolveu esse projeto dessa ponte, daquela brincadeirinha de jogar pedrinha na água, que a água sai quicando três vezes sobre a flor da água, aí ele idealizou que seriam os arcos da ponte. Nós temos então a ponte mais bonita do mundo. Sim, eleita em 2003, no primeiro ano de sua fabricação. Em 2003, eleita a ponte mais bonita do mundo. Isso. E é do Brasil. Isso, do Brasil. E Brasília. Isso. E você tem que conhecer. Um dos monumentos de Brasília, né? Essa ponte, Gardene, ela liga a região do Lago Sul, região de São Sebastião, Paranoá, ao centro do Distrito Federal. Então, diversas pessoas, a trabalho, a passeio, passam por essa ponte todos os dias. Imagina quantas pessoas, Luciano, você recebe aqui no barro. Olha, no total, desde o início do projeto Mar de Brasília, nós já transportamos 64.644 pessoas. Uau! O número bem... Você tem isso contabilizado? Sim, porque todas as pessoas que entram no barco, no Mar de Brasília, ele é contabilizado por documentação, porque é exigido pela marinha. Então, a gente tem essas contagens, a gente tem um aparelho de contar pessoas que entram dentro da embarcação. Por isso, esse número é exato. Que bom que eu estou fazendo parte desse número. Com certeza, você já foi contato. Olha aí, que coisa boa. Obrigada. Obrigada, viu, Gardene? Uma satisfação. Você tem mostrado para a gente um lugar tão lindo, que passeio gostoso. E só vale assim para a gente falar mais uma vez como o nosso Brasil é rico, como o nosso Brasil tem atrativos, tem lugares maravilhosos para a gente visitar. Parabéns. Muito obrigado. A Mar de Brasília agradece a presença de vocês e a oportunidade de a gente estar apresentando o nosso trabalho e o nosso projeto aqui no Lago Paraná. É, e vocês já sabem, vindo a Brasília, que eu tenho certeza que muita gente, depois que a gente mostrar todos esses encantos, vão querer visitar a Brasília. Aí já sabem, né? Tem que fazer o passeio. Mar de Brasília. Mar de Brasília. Passeios convencionais, todo sábado e domingo, às 16 horas e às 17h30. Ainda tem lendas e um encanto pouco visto ou pensado. Brasília, de verdade, é uma cidade encantadora para você se apaixonar. Linda, estruturada, pessoas gentis, lugares incríveis para curtir. E, quando bate aquela fome durante o dia, vamos a um lugar todo especial almoçar. Já imaginou visitar Brasília e conhecer uma arquitetura totalmente planejada e um patrimônio cultural da humanidade? São nossas riquezas do Brasil, são experiências inesquecíveis. No próximo episódio, nós vamos conhecer de perto e com detalhes o Palácio do Itamaraty. Te espero. Próxima sexta, Experiências do Brasil. Vamos viajar? Que delícia esse passeio no lago em Brasília. Tantos restaurantes maravilhosos. Uma cidade linda, encantadora, com pessoas acolhedoras, super educadas. A gente está acostumado, né, gente? Eu ouvi falar em Brasília de uma forma não tão muito boa. E eu realmente me surpreendi com a beleza dessa cidade. Quanta coisa maravilhosa a gente tem para fazer. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou falar da Experianstour, que é uma operadora de viagens diferenciada, que vai promover roteiros personalizados e experiências exclusivas para vocês. É só você entrar em contato e solicitar o seu pacote, falar para onde você deseja ir. Mas eu mostrei já há algumas semanas a minha experiência vivida em Pirinópolis e agora Brasília, no estado de Goiás. Então, ligue, faça seu orçamento e conheça. Eles têm dicas incríveis para vocês. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a nossa Hora do Café com a banda Flor de Manacá. Eu te espero. Até já!